A obsessão pela musculação. Olhar puramente para a estética nunca vai ser saudável. Cada vez mais homens e mulheres estão lotando as academias em busca do corpo perfeito. Em outras épocas era aquele perfil mais magro, mais modelo de passarela. Hoje não é mais esse perfil, as mulheres ficam com perfil mais forte. Mas será que isto é saudável? Não só no fisiculturismo, mas em diversos esportes existe sim o uso de anabolizantes. Eu adotei uma alimentação mais saudável, através de frutas, com menos gordura. Quais são os alimentos que auxiliam neste processo? A moda dos grupos de corrida. Quais são os benefícios e os problemas decorrentes do excesso de exercício físico? Este é o assunto do TV Reporters de hoje. Nem magras de passarelas, nem contornos arredondados. Entram em cena abdômen definido, bíceps e trapézios avantajados. O que predomina agora é a massa muscular. Na internet é fácil encontrar fotos de famosas que retratam bem o antes e o depois da musculação. É a busca pela beleza. Se cada época tem suas beldades, a tendência hoje são as bombadas. Mas será que nas ruas a preferência é por esse estilo? Mostramos duas fotografias. E... Eu prefiro essa daqui. A da esquerda. Ah, não sei. Eu acho que ela é mais natural. A da direita. Porque ela é mais musculosa e porque ela é mais saudável. A que não tem tanto músculo, com certeza. Porque eu acho que a outra está muito musculosa, perdeu a parte feminina dela. E tu acha que as mulheres estão perdendo essa parte feminina mesmo? Acho que está virando uma moda, né? É crescente a busca das mulheres pelas salas de musculação. Seja para emagrecer ou conseguir as tão desejadas curvas torneadas e músculos definidos. Claro que eles também frequentam as academias e procuram o mesmo resultado. Treino faz uns 20 anos já alternando entre musculação, lutas, mas sempre no meio da academia. Pedro não levanta todos esses pesos há anos desejando apenas desenvolver os músculos. Considera um estilo de vida. Diferente do vaidoso Éder, que com 25 anos apresenta um corpo pra lá de definido. É aquele abdômen tipo tanquinho, sabe? Todo mundo é um pouco vaidoso e isso é bom pro ego também. O importante é estar bonito. É isso aí. Vaidade? Junto as duas coisas, estética e saúde, acho que a gente consegue ter um condicionamento e uma vida mais saudável também. É, mas esse processo de transformação do corpo sempre requer cuidados. Olhar puramente pra estética nunca vai ser saudável. Quando eu pergunto os objetivos pros meus alunos, quase todos respondem a mesma coisa. Que é, eu quero perder gordura e aumentar a massa muscular. Isso é o que todo mundo quer. A gente não pode entregar pro nosso aluno, eu digo eu como personal trainer, entregar pro nosso aluno não apenas aquilo que ele quer. Porque o que ele quer é isso que tu quer, é isso que eu quero, é isso que todos querem. Mas entregar pra ele o que ele precisa. Dez entre dez revistas femininas tem sobre perda de peso, sobre forma do corpo já na capa. E pra homens, nessas revistas mais voltadas ao público masculino também. É sobre ganho de massa muscular, né? É sobre delinear formas corporais. Mas as mulheres estão se sobressaindo neste quesito. A tendência da nova estética feminina desafia homens em seu próprio terreno. Alguns especialistas acreditam que seja a última área exclusivamente masculina que falta a mulher conquistar, a da força física. Agora nós estamos a caminho da casa da Tatiana. Ela é uma moça que cultua o corpo. Ganhou diversos concursos de fisiculturismo. E nós vamos descobrir o que ela faz. Qual o segredo para manter uma boa forma? Olá, Tati. Tatiana coleciona medalhas. Foi campeã gaúcha em 2012, segundo lugar no estadual e quarto no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Fora outros tantos títulos. A pele da Tatiana está escura sim neste campeonato, porque os atletas utilizam uma loção autobronzeadora antes da competição. Saiba você que ter este corpão requer muito esforço, dedicação e uma dieta rigorosa. Eu faço sete refeições mais de shake de proteína pós-treino. São oito refeições por dia. Tudo na medida correta, nos mínimos detalhes. Vamos para a preparação do shake. Duas bananas, 40 gramas de aveia, duas medidas de proteína e água. Antes deste coquetel virar rotina, Tatiana era assim. Hoje pega pesado na malhação, consegue levantar 100 quilos no agachamento. Eu iniciei meus treinos com 13 anos. E comecei em treino na academia para emagrecer primeiro. Depois de atingir esse objetivo, comecei a admirar as mulheres que eram mais fortes. E fui em busca de conhecimento. Aos 24, exibe um corpo de gladiadora. Mas nem por isso deixa de ser feminina. Treina todos os dias, de domingo a domingo. E nada de fugir do cardápio no final de semana. Antes alimentação normal. A comida da minha mãe, feijão, arroz, massa com molho. E agora minha dieta é basicamente proteína e um tipo de carboidrato. Eu uso frango, fora de competição. Agora estou em ó, gorda. Espera aí, espera aí. Ela falou gorda? Agora estou em ó, gorda. As medidas da moça são 99 centímetros de quadril, 73 de cintura e 94 de busto. Distribuídos em 1 metro e 65 de altura. O percentual de gordura da Tatiana chega a 7% próximo a competições. Bem abaixo do considerado ideal. E não só a alimentação que faz deste corpo uma máquina de levantamento de peso. Uso suplemento há bastante tempo. Uso whey protein, BCAA, glutamina. Anabolizantes? Eu não posso ser hipócrita e falar que não só no fisiculturismo, mas em diversos esportes existem sim os anabolizantes. Mas como eu sou atleta e eu tenho acompanhamento médico, no qual eu me responsabilizo pela escolha que eu fiz. Então eu controlo essas alterações junto com acompanhamento médico e de especialistas. A busca por este padrão físico fez este médico realizar um estudo epidemiológico em várias academias aqui de Porto Alegre. Na amostragem foi identificado um número crescente de pessoas que apresentavam problemas de saúde relacionados com o uso indevido de suplementos alimentares e esteroides. A gente demonstrou que ao redor de 11, 12% das pessoas que frequentavam a academia relatavam em algum momento ter usado algum esteroide anabolizante, o que é um número bastante significativo. Esse estudo demonstrou que as substâncias utilizadas não estavam disponíveis no mercado brasileiro, não tinham registro na Anvisa. São esteroides sintéticos que são vendidos no exterior para uso veterinário. Aplicados em seres humanos podem trazer resultados perigosos. O resultado é discutível, porque ela vai aumentar a massa muscular, mas ao mesmo tempo vai perder o cabelo. Vai crescer a mama, por exemplo, do homem. Então aí começam a usar substâncias para tentar diminuir a mama. Mas aí que substâncias são? Essas mesmas substâncias são para câncer de mama. Então você veja, você começa a usar um medicamento. Ele usa animal que aumenta a musculatura, mas atrofia o testículo e aumenta a sua mama. Então é um tanto quanto contraditório. Um caso conhecido foi o do cantor Netinho, que sofreu um acidente vascular cerebral. Ele fazia atividades físicas pesadas e médicos acreditam que o uso de anabolizantes pode ter contribuído para o problema. O fígado que metaboliza essas substâncias. Então a gente vê frequentemente na mídia histórias de indivíduos que entram numa fase de insuficiência hepática. O fígado produz o quê? A coagulação do sangue da gente, as nossas proteínas, várias questões do sistema imunológico e tal. E as pessoas evoluem para um quadro que não tem mais funcionalidade no fígado. Algumas dessas substâncias se depositam durante meses no fígado. E aí, sem o fígado, nada funciona no organismo. Então ter aumento da próstata e insuficiência hepática é tudo que a gente não quer. Mas ainda, se não bastasse isso, aumenta o coração. E o coração aumentado, a musculatura do coração aumentado, leva a morte súbita. Nas mulheres, as mudanças são as mesmas. Acrescentadas de perda do cabelo, surgimento de acne e mudança da voz. Todos esses efeitos colaterais, Tatiana apresenta. Mas ela é acompanhada por um especialista. E os suplementos alimentares, hein? São saudáveis? Fomos a uma loja que comercializa esses produtos e encontramos Rodrigo, que há oito meses faz uso antes de malhar. Porque ele facilita muito para emagrecer e ganhar massa muscular. Ajuda bastante mesmo. Como eu te disse, até não acreditava, mas realmente funciona muito bem. Muito bem mesmo. Quais foram os resultados que tu já obteves, assim, que tu percebeu no teu corpo? Eu ganho um quilo e meio de massa e já estou com 10% de gordura. Já que a procura é grande, o comércio desses produtos também cresce. Em Porto Alegre, existem mais de 130 lojas especializadas. E o mercado permanece em expansão. No Brasil ainda é bem reduzido, comparado com a Europa, com os Estados Unidos, ainda tem bastante para crescer. Principalmente o Sul, é muito reduzido esse mercado, se tu for comparar com grandes metrópoles, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Até no Nordeste, o mercado é maior que aqui no Sul do país. Olha, e são caros. Um pote de termogênico, por exemplo, gira em torno de 200 reais. Suas cápsulas aceleram o metabolismo, queimando mais calorias. Qual o produto que você estava procurando? O IntraPro. É uma proteína. Porque a proteína, assim, pó que a gente toma depois, tu absorve rápido, né? A gente treina e o músculo precisa de proteínas. E a melhor forma é num shake. Proteínas. Este é o produto campeão de vendas dentro das lojas especializadas. Corresponde a 75% do faturamento. E o público que prevalece por aqui são as mulheres. 60% das vendas para elas. Situação que não é diferente dentro das academias. Será uma busca desenfreada por um corpo perfeito? Com certeza. Eu acredito que desde o inverno, né? Começa essa busca. Eu acho que a ideia não é o corpo perfeito, e sim a saúde, né? Saúde essa que pode ficar comprometida quando a busca passa por exageros, podendo desencadear um transtorno comportamental, conhecido como vigorexia. Na vigorexia as pessoas têm um excesso de preocupação com o corpo, um desejo de ter um corpo com hipertrofia muscular, com músculo delineado, e isso se torna um pensamento e um comportamento central na vida dessas pessoas. Para a gente ter algumas dificuldades de gênero estabelecidas, às vezes, a gente não pode ter essa zona cinza, assim, onde mistura tudo. E hoje a gente está tendo exatamente isso. Uma mulher buscando um padrão de comportamento masculino e um homem buscando um padrão de comportamento masculino quase animalesco, assim. Então, isso é muito longe da normalidade, né? Muito longe da normalidade. E, lamentavelmente, às vezes, matando as pessoas. No próximo bloco você vai saber quando o exercício físico pode fazer mal à saúde e conhecer também uma atividade realizada em grupo, que já fez pessoas perderem até 20 quilos. Não saia daí! Academias! Um mercado que cresce em um ritmo acelerado. Reflexo do aumento de renda da classe C. Parte da população agora pode investir em uma vida saudável e corpo desejado. De acordo com uma pesquisa realizada pela International Radio Surgery Association, o Brasil é o segundo país no mundo em número de academias, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Os norte-americanos têm cerca de 29 mil centros de fitness. Por aqui, são 23 mil e 400 academias. De um ano para o outro, o setor cresceu 30% no Brasil, chegando a um faturamento de 2 bilhões de reais. Porto Alegre não foge à regra. São 591 academias espalhadas pela cidade. Esta abriu uma filial em menos de um ano e meio. E no mesmo bairro, a intenção ou estratégia é atrair clientes de diversos perfis. Aqui na unidade Andradas tem um público com um pouco mais de idade, bem fiel à academia. E já na unidade da Riachoeira já tem uma circulação maior de alunos, uma rotatividade maior, um público um pouco mais jovem. E na disputa por clientes, vale apostar na criatividade. Espaços aconchegantes, lojas de roupas e até na sedução tecnológica para os filhos dos clientes. Porque as necessidades do público-alvo também incluem a preocupação com a família. Até espaços kids são criados. Para a alegria de Georgia, de 7 anos, e do pequeno Lucas, de 6. Eles também gostam muito de vir aqui. É um evento para toda a família. Eu venho a malhar e eles aproveitam para brincar, jogar no computador, jogar videogame. E brincar eles aproveitam bastante. Para mim é muito bom. Eu amo. Adoro brincar com todas as crianças que tem ali. Frequentar academias não é uma tarefa fácil. Tem que ter persistência e muita força de vontade. 10% das pessoas que contratam planos anuais desistem no meio do percurso. Mas a professora vai nos dar dicas para que o aluno permaneça malhando. Quais são elas? Uma academia próxima ao local de trabalho do aluno ou da sua casa. Uma academia com boas condições físicas, um bom vestiário, bons chuveiros, boas aulas. E terceiro, uma equipe formada por professores de educação física que estão aptos a dar um treinamento adequado e correto. Miroslava tem 49 anos e um corpo atlético, malhado. Bem, esse é o seu principal instrumento de trabalho. Foi professora de aeróbica por 25 anos e hoje dá treinamentos especializados. Há vários anos atuando na área, consegue identificar uma mudança comportamental dentro das academias. Principalmente nas mulheres. Em outras épocas era aquele perfil mais magro, mais modelo de passarela. Hoje eu acredito que não é mais esse perfil. As mulheres ficam com um perfil mais forte, mas porém não masculinizado. É um forte bonito. É uma mulher com uma coxa bonita, com um glúteo bonito, com um abdômen marcado, com ombros definidos. O corpo é o seu cartão de visita. E mesmo para quem sempre praticou, manter não é tarefa fácil. Não tem chuva, não tem frio, não tem... tem que vir. Tudo que você põe um foco e um objetivo na sua vida, você consegue. Foco somado a um trinômio. Alimentação, suplementação e exercícios. Vale quase tudo pela boa forma. Que digo André, que vazia parte do grupo dos 19,6% dos obesos adultos de Porto Alegre. A capital está em segundo lugar no ranking de pessoas com excesso de peso. Atrás somente do Macapá, que chegou a 21,4%. Mas voltando à história de André, já que ele começou a namorar uma nutricionista, o jeito foi encarar o desafio de frente e perder os excessos. Eu pesava quase 80 quilos e eu comia muita gordura, muito fast food. Depois de uma reeducação alimentar e o hábito de caminhar três vezes por semana, André conquistou os 69 quilos desejados. E permanece seguindo a risca as orientações nutricionais da amada. Quase tirando todo o refrigerante. Eu ainda sou muito apegado a refrigerante, mas reduzi bastante o consumo de refrigerantes e de embutidos também. Na verdade, o paciente chega, eu faço uma avaliação do que ele consome e de quanto ele gasta, juntamente com o seu exercício, atividades mais o exercício. Depois desse cálculo, a gente vai determinar se é necessário um suplemento, ou seja, complementar a alimentação dele com uma substância proteica, para que ele possa ingerir a quantidade suficiente de proteína para o caso dele. E não só em potes estão as proteínas. Então, onde encontrar? Nas carnes magras, nos queijos, leite desnatado, iogurte. E esses são os alimentos proteicos de origem animal. A nutricionista também revela quais os alimentos que, consumidos, fazem as pessoas queimarem aquelas gordurinhas mais rapidamente. Os termogênicos, eles aceleram o metabolismo, ou seja, a gente consegue gastar mais calorias no momento que a gente consome. Os alimentos, eles são gengibre, canela, alho... Pequenas mudanças que fizeram grande diferença na vida de André. A gente já levanta com uma disposição muito maior para trabalhar, para passear, para se divertir, até para sair na noite tem mais disposição. Disposição que Ede tem de sobra. É na academia que ela relaxa o corpo e a mente. A sensação é das melhores. É onde eu acho que descarrego o meu estresse, é onde eu fico de bem com a vida, onde eu passo a ter minha autoestima elevada. Ede é assídua nas aulas, comparece no mínimo três vezes por semana na academia. Aos 53 anos de idade, não sente os efeitos do tempo. A gente insere uma cultura na vida, no dia a dia da gente. Então, exercício físico, uma vida saudável, equilibrada na alimentação, isso acaba que vira prazer. Agora, a malhação é supervisionada por um personal trainer. Ele pode te deixar malhada, mas com um físico inteligente. O personal trainer entrega, ele vai identificar nas pessoas aquilo que as pessoas necessitam e a gente vai traçar um plano mais personalizado, mais direcionado. E a entrega e a nossa atividade vai ser dia a dia, no puxão de orelha, no dia a dia. Ou seja, o resultado, a performance vem mais rapidamente. O aumento do poder aquisitivo dos brasileiros impulsionou o mercado de trabalho dos profissionais que prestam serviço especializado. Esta academia contabiliza 169 personals externos, não contratados pela empresa, e sim pelo cliente. Eles pagam uma taxa para poder atuar dentro da academia com o aluno, que varia entre 50 a 400 reais. E o valor médio cobrado por hora pelo educador físico, iniciante, é de 80 reais. Seu aurico ainda não sentiu necessidade de um trabalho mais especializado. Tem 81 anos e quer garantir qualidade de vida. Por isso que eu estou em volta, fazer exercício, bem alimentação, saudável, não é? Porque aí a gente consegue ir mais longe, né? Com saúde, não é? Porque não adianta ir longe sem saúde, não é? Eurico mora na Zona Sul de Porto Alegre e trabalha em Eldorado do Sul. A academia fica bem no meio do caminho. Comigo às vezes acontecem certas coisas interessantes. Quando eu venho para cá, será que vai dar tempo? Será que eu vou? Quando eu chego aqui, faço exercício. Quando eu saio daqui, que bom eu ter vindo, né? Que bom eu ter vindo, que feito fazer exercício. Acho falta de exercício quando eu não faço, por exemplo. O idoso talvez ele sinta muito mais benefício do que a gente. O que acontece com a idade é que o idoso vai perdendo função, vai perdendo a qualidade de movimento. E quando a gente pensa que o idoso precisa ganhar autonomia no seu dia a dia, é isso que eu enxergo como o principal benefício para o idoso. O empresário faz bicicleta, exercita os braços e a coluna com moderação, longe dos perigos de lesões irreversíveis. Uma lesão aparece por uma atividade em excesso. Tu entrar para uma academia hoje e já propor fazendo uma determinada puxada de peso, sem uma orientação prévia, sem uma avaliação prévia de quanto tu podes usar como suporte, tu certamente vai fazer uma lesão. E não é só a musculação, porque qualquer esporte pode ocasionar traumas. Bruno, por exemplo, já é conhecido por aqui. Tive já um estiramento na coxa, na parte da frente, jogando futebol, nas horas vagas, porque o meu esporte é o handball. E aí as outras duas, foi um entorço de tronozelo esquerdo, e agora, a última vez, foi um estiramento na posterior da coxa esquerda. Pois mesmo na hora da dor, o correto é não se automedicar. Isso mascara muitas vezes a dor, o paciente vem mais tranquilo, e por essa ansiedade de retorno, muitas vezes, por ele não ter dor, ele acha que está curado, mas é uma cura própria. Ele individualmente se propõe a retornar às atividades. Mas do ponto de vista da fisioterapia, qualquer fisioterapeuta sabe que esse paciente não está com a sua cicatrização finalizada. E nas mulheres, os prejuízos podem ser ainda maiores. O excesso de exercício, ele pode fazer com que a paciente diminua de peso em excesso, e diminua a produção de alguns hormônios, entre eles os hormônios que controlam os ovários. E aí as pacientes param de ter ovulação, param de menstruar, e aí pode chegar a ter uma infertilidade. Infertilidade temporária, segundo o médico. O ovário pode voltar ao funcionamento normal quando o exercício for suspenso. O mesmo corpo homem. A gente vê, assim, em alguns casos onde tem excesso de exercício, principalmente aqueles de fisiculturismo, tem, inclusive, às vezes, alguns hormônios, né? A hipófise também diminui a produção de alguns hormônios. O testículo pode diminuir alguns hormônios masculinos e diminuir a produção de espermatozoides. Deixando os excessos de lado, quem pratica atividade física aproveita só os benefícios. Força muscular, equilíbrio, coordenação motora e redução de doenças, são algumas das vantagens. Para quem não gosta de academias, existem as atividades ao ar livre. Andar de bicicleta, por exemplo. Uma pessoa de 70 quilos pode gastar até 310 calorias a cada 30 minutos. Mas existem exercícios que queimam mais que isso. Lilian conhece bem esta atividade, a corrida. Há três anos, ela resolveu encarar este desafio em prol da família. Me fez procurar porque eu ia morrer. Eu estava obesa mórbida, grau 1. Depois de ter filho, eu engordei muito. E aí foi um momento que me deu um estalo, eu preciso mudar. 80 quilos em 1 metro e 57 de altura. Era um drama em sua vida. E aí eu pensei num esporte que eu não fosse dar desculpa, porque gordinho sempre dá desculpa, né? É, Lilian, você tem razão. Emagrecer, segundo o professor Luciano, é o objetivo de 90% das pessoas que procuram a corrida como atividade física. Movimenta bastante músculos, principalmente todos os membros inferiores. Ele leva bastante batimento cardíaco. É um excelente trabalho cardiorrespiratório. E é lógico, que normalmente a gente recomenda, a gente incentiva que os alunos pratiquem uma atividade de reforço muscular em paralelo. Com 43 anos, Lilian corre 3 vezes por semana. E resolveu fazer a prática em grupo, porque assim se sente mais motivada. E o resultado deste trabalho está aí. Eu estou 20 quilos menor e 3 anos no grupo. Já corri uma meia maratona no passado. Esse ano vou correr outra e ano que vem pretendo estrear a maratona. Embora 75% de quem pratica corrida nos grupos especializados sejam mulheres, os homens têm objetivos bem parecidos. Comecei a correr desde 2009, então começa pelo peso, pela disposição para tudo. Ronald pesava 106 quilos. Depois que começou a correr, não conseguiu mais parar. E a corrida ela tem isso, ela acaba gerando, acho que qualquer esporte, mas especialmente a corrida, ela dá um... Ela acaba criando um... Não sei se está para dizer vício, mas uma vontade de não parar. Endorfina é tudo. Pena que ninguém conhece tanto essa droga, porque é maravilhosa parar de correr, mas jamais. E até mais.